O senhor é um herói, Sr. Pé Grande, o nosso ídolo. Ora, o que é isso? Ei, não arrasta o pé, não tô ficando enjoado. Eu sou o Pumba e ele é o Timão. E a gente veio lá do meio da África só pra conhecê-lo. Vocês querem ser meus amigos? Grandão, com insetos como os seus, seremos seus amigos pra sempre. Devo admitir que esta aventura me deixou com aquela fome. Longo caminho pra se comer, mas valeu a pena. Ah, mas o senhor não comeu muito o seu pé grande. Bom, nosso trabalho terminou, já é hora de voltar pra casa. É, precisamos partir para a nossa próxima aventura. Não podem ir embora, são meus amigos. Vão deixar até grande e solitário. Ué, mas você deve ter outros amigos. Eu tinha, mas... Vocês comeram eles. A gente só comeu insetos, ô Grandinho. Os insetos? Não eram os seus amigos, eram? É, eram os únicos amigos que o Grandinho tinha. E caramba, por que que você não disse alguma coisa? Nós sentimos muito, nós não sabíamos. Não misture amigos com comida. É o que a minha mãe dizia sempre. Você vai acabar enchendo a pança e perdendo um amigo. Bom, comer seus amigos foi mal, mas estamos com pressa. Não vão embora. Eu disse que íamos embora, mas resolvemos ficar. Claro que vamos ficar. Pumba, vamos, vamos, vamos. De pressa. Não podemos ir, Timão. Comemos os amigos dele. Não chore seu pé grande, nós ficamos. Que bom. Ficam. Querem brincar? Legal, vamos brincar. De aeroporto você nos leva, compramos passagens. Com os outros amigos, os que vocês comeram, a gente brincava de SWAT. Parece divertido. Como se brinca de SWAT? Pumba, não. SWAT? É sim. Ah, legal. E de que outras coisas você brinca? De esconder. Não, escuta aqui, Grandinho. Eu não arranho. Eu escondo ele. Eu já estou cansado de... E depois eu tento achar ele. Mas foi você que escondeu ele. Eu sei. Mas eu esqueço. Cadê você? Cadê meu brinquedinho peludo? Eu gostaria de ir embora daqui agora. Não podemos. Olha como deixamos ele feliz. Olá, brinquedinho peludo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Acorda. É a nossa chance de fugir. Não podemos fugir, Timão. E se você acordasse e descobrisse que seu único amigo no mundo foi embora? Que é você. Cadê você?